Então galera, primeiro passo aí, né, vamos para o vídeo agora para a troca dos velas, das velas e os cabos de vela, o primeiro passo é tirar as velas, para tirar as velas o primeiro passo é a gente pegar as ferramentas, né, originais da moto, para a gente pegar a chave de vela, né, aqui fica o kit de ferramentas original da moto, né, eu dei sorte a moto veio com ele, apesar de que eu já mostrei no vídeo anterior que ele está ligeiramente enferrujado, mas o que importa para a gente aqui é a chave de vela, que está aqui no fundo, é essa coisinha aqui, o certo seria a gente usar ela com um cabo de Philips, que geralmente vem nesses kits, mas não tem aqui, e a segunda opção é usar ela com a chave de boca, a chave, né, que geralmente usa para uma das rodas, eu não sei qual das duas rodas que é essa chave, e aí a gente vai estar usando a chave de vela original aí para tirar as velas do lugar. O primeiro passo é tirar o cachimbo da vela, é muito simples, é só sacudir um pouquinho e puxar, que você vai sentir uma resistência e ele vai sair. O segundo passo é tirar o cachimbo do cabo. Para tirar o cachimbo do cabo, também é muito simples, é só pegar o cachimbo e girar como se fosse um parafuso, né, em sentido anti-horário, Segurar bem firme o cabo, para ele não girar. E ele já estava solto, só tive que puxar, né, esse cachimbo aqui, ele está quebrado aqui embaixo, né, não está muito ruim, mas está quebradinho, né, E essa borracha está meio ressecada já, mas está boa. Depois a gente vai dar uma medida para ver como é que está a resistência do cachimbo. E aí aqui a gente tem o cabo de vela solto, e a vela. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a vela do cilindro. Para tirar a vela do cilindro, é também o mesmo procedimento. A gente vai pegar a chave de vela original, a chave mais, a ponta mais fina dela é a ponta que encaixa na vela. Aí a gente encaixa A chave em cima da chave de vela, e gira também no sentido anti-horário para soltar. Como eu já tinha mexido nessa vela, vocês viram que eu não precisei fazer força absolutamente nenhuma para tirar. Mas normalmente você teria que fazer uma forcinha um pouco maior. Na hora de colocar a mesma coisa, a gente só vai dar um aperto bem de leve, né. E aí pronto, está aqui a vela. Retiramos a vela do lugar. Por que eu estou fazendo a substituição dessa vela apesar da vela estar boa? Essa aqui é uma vela C6HSA. Ela não é uma vela resistiva. E todas as velas modernas são resistivas. Que é para evitar a interferência nos outros sistemas elétricos da moto e de outros aparelhos eletrônicos ao redor. E aí a gente aproveita, né, coloca umas velas de irídio, que já são mais modernas, duram mais, teoricamente melhoram a queima. Vamos partir agora para o outro lado. Então galera, agora a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento desse lado. Para tirar o cachimbo da vela só, sacudir um pouquinho, puxar e ele saiu. Para tirar o cachimbo do cabo, mesmo procedimento. Girar no sentido anti-horário, desenroscando como se fosse um parafuso. E na verdade é um parafuso, né, que tem aqui dentro. Pronto, ele já saiu. Está aqui o outro cachimbo. Vocês podem reparar que é diferente do cachimbo que eu tinha do outro lado, né. A gente vai avaliar esses cachimbos aí daqui a pouco. E aí para tirar a vela do lugar, mesmo procedimento. Colocar aqui a chave de vela. Existem várias chaves de vela no mercado. Você pode comprar uma outra mais fácil de usar, né. Eu não gosto muito dessa aqui. E aí com a chave no lugar, forçar no sentido anti-horário para soltar. Essa vela também não tinha apertado muito da última vez. E aí está aqui a vela, né. Aí agora a gente vai partir para comparar os cachimbos e colocar os cachimbos novos com as velas novas. Então, galera, bora testar os cachimbos aqui. Todos esses cachimbos mais modernos, eles são cachimbos de 5K de resistência. Bora medir aqui quanto que dá. Eu já botei o multímetro na escala de resistência 20K. Olha, está dando 4.86. Teria que dar 5 ohms. Está bem próximo, está um pouquinho abaixo. Esse é um novo, é um dos novos. Agora eu vou pegar o outro dos novos. Detalhe, são dois cachimbos de magnetrons exatamente do mesmo modelo. Mas, infelizmente, são fabricados na China. Olha lá. 5.3. Teoricamente, esse cachimbo aqui está até fora da especificação. Agora vamos para esse aqui. Esse aqui, provavelmente, é um cachimbo original da moto, made in Japan. Os cachimbos originais da Virago são 10.000 ohms. Olha, esse está dando 12.5. Esse aqui, mesmo que tivesse, né, sendo um original da moto, ele não estaria bom. Merecia ser trocado. Além de estar quebrado aqui embaixo, né. Agora, esse aqui é um da marca Golden. Não faço a menor ideia de onde é esse cachimbo. Ele também é um cachimbo de 10K e está com 10K. Quer dizer, desses cachimbos, o mais adequado para virar seria esse aqui. Mas, hoje em dia, não se fabricam mais cachimbos de 10K. É muito difícil. Então, a gente vai estar usando esses dois cachimbos de magnetrons aqui porque o tamanho deles é o mais adequado no cilindro. Se vocês olharem o vídeo, a gente pode até mostrar ali agora, esse aqui fica muito grande, o cabo fica muito torto. E esse aqui fica muito pequeno, o cabo fica muito esticado. Esses aqui tem a curvatura ideal para aparecer ali, ficar tudo direitinho, o cabo na posição certa. Bora ver como é que eles ficam no cilindro. Então, galera, bora instalar as velas novas. Eu estou com a vela nova de Iridium aqui, né. Bora colocar ela no lugar. Eu vou apontar a vela com a mão. E vou enroscar até onde der com a mão. Pronto. Ela já encostou no fundo. Agora eu vou pegar a chave de vela. Vou encaixar aqui a parte de cima. E vou girar no máximo um quarto de volta. Já está meio duro. Eu vou deixar assim por enquanto. E depois, se precisar, eu dou um aperto maior. Não é um aperto muito grande. Tem uma arruela ali que ela tem que dar uma amassadinha, né. E, inclusive, na própria embalagem da vela diz. Acho que são três quartos de volta depois que ela já está no lugar. Eu dei, tipo, quase meia... Eu dei um quarto de volta. Mas, por enquanto, serve. Eu só vou apontar os cachimbos aqui, né. Para a gente ver como é que fica. Então, galera, bora ver como é que fica a diferença entre os três cachimbos na moto, né. Aqui dá para ver bem o cilindro e o cabo, né. Aí, aqui, com o primeiro cachimbo. Vocês podem ver que ele bateu aqui, né. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ele bateu aqui, né. E não dá, não passaria aqui o cabo, né. A solução seria jogar ele aqui para o lado. Jogar ele para cá ou para o outro lado. Mas, aí, ficaria muito longe do cabo, né. O cabo teria que fazer uma curva muito grande. Então, vamos tirar esse cara daqui. Vamos colocar aquele grande que estava no lugar. Com o grande, vocês veem que ele passa bastante na parede do cilindro, né. O cabo, inclusive, ia fazer uma voltona, ia ficar meio esticado, né. Aqui, da onde vem o cabo, ele ficaria meio esticado aqui, entendeu. E aí, ele fica numa posição meio fora do lugar. E aí, com o cachimbo, né, novo, desse tamanho aqui, o modelo da NGK seria o XD5F, né. Esse aqui é da Magnetron, é outro número de série, né. Posso colocar na descrição depois. Vocês vão ver que fica perfeito, né. A distância dele no cilindro, né. Deve dar para ver bem aí. Ele está, já ele passa do cilindro, tranquilamente, né. O cabo vai ficar aqui assim, né. E não fica torto, não fica fora do lugar, né. Deixa eu tentar mostrar para vocês um pouco mais de perto. Aí, como é que fica? O cabo vai ficar, ele pode até sair um pouquinho para cá ou para lá, não tem importância. Eu posso jogar o cabo um pouco mais para dentro aqui. E aí, ele fica certinho, ele passa da dobra, né, da capa, da proteção. E fica de uma distância boa do cilindro. E aí, é só encaixar o fio aqui. Fica bem bacana. Gostei bastante. E aí, agora eu vou rosquear os cabos. Dar mais um apertinho nas velas. Então, galera, bora continuar o processo aqui desse lado. Como tem mais luz, vocês vão conseguir ver melhor. Como eu tinha comentado, como é que você sabe quanto de aperto tem que dar na vela, ó. Tá aqui, ó. Depois que já estiver encostado no fundo, meia volta. Eu vi que é um pouquinho menos de meia volta. A gente vai ver isso aí agora. Primeiro eu rosquei com a mão, depois meia volta. Né, aqui a caixinha da vela. Bora fazer de novo aqui desse lado, que eu já fiz do outro lado, né. Mas eu tenho certeza que não deu pra ver melhor por causa da luz, né. Bora fazer desse lado, então. Vou pegar aqui a vela. A gente vai rosquear com cuidado pra ela pegar a rosca, né. Sem espanar, nem nada. Vai rosquear com a mão até o final. Já tá. Aí a gente vai pegar a chave de vela, né. Eu tô trabalhando aqui com a chave de vela original. E eu vou falar o seguinte, eu não gostei da chave de vela original. Eu vou explicar o porquê. Se você pegar essa chave de vela original e você empurrar ela até o final, como ela tá aqui agora, e você tentar girar, você vai perceber que ela fica travada. Por quê? Porque a quina dela bate no motor, né. Se vocês olharem aqui, ela tá toda suja, certo? Ela tá toda suja. Mas se vocês repararem que tem algumas quininhas aqui que tão brilhando, ó. Aqui, ó. Essa quininha aqui tá brilhando. Essa outra quininha aqui tá brilhando. Por quê? Porque tá pegando no motor. Então o que eu percebi? Pra usar a chave de vela original, você tem que colocar ela na vela. Mas você não pode empurrar ela até o final. Você tem que deixar ela ligeiramente pra cima, meio soltinha, né. Já tá enroscada aqui até o final, onde deu a chave de vela, né. Aí agora a gente vai pegar aqui. E vamos dar... Vou puxar um pouquinho, um pouquinho pra cima, né, pra não pegar no motor. Vamos dar as meia volta de aperto aqui. Mas eu não vou dar meia volta, porque eu sei que é menos de meia volta. Na meia volta eu teria que dar aqui assim, aqui em cima. Ó, aqui é um quarto de volta. Né? Um quarto de volta aqui, ela já tá meio apertada. Eu já tô tendo que fazer força pra girar mais que isso. Então, tipo, aqui, aqui já tá apertado. É menos de três quartos de volta. Quando eu tiver aqui assim, que seria três quartos de volta, já vai tá com um aperto muito bom. Né? E como eu comentei, essa chave é uma merda. A chave bate no fundo, né. Você não pode deixar a chave encostar no fundo. Tem que segurar ela meio no ar. Eu não gostei dessa chave de vela, não. Eu vou depois arrumar uma chave de vela melhor do que essa. Porque aqui, ó, ela tá travada lá no fundo da vela, ó. Eu tenho que puxar ela um pouquinho pra cima pra poder dar o... Ó, vocês vão ver aqui? Ela foi e já encostou ela no fundo de novo. Ó. Aqui, ó, já tá bem apertado. Eu poderia poder continuar apertando aí pra chegar nas meia volta. Mas eu não vou não, porque essa chave é muito ruim. Eu não gostei de trabalhar com ela. Mas tá bem apertada com o trecho. E aí, com ela apertadinha, a gente parte pro mesmo princípio, né. Que depois vai colocar o outro cachimbo novo aqui no lugar, né. E aí vocês podem ver como é que ele, né, como é que ele encaixa bem no lugar, assim. Como é que ele fica legal. Bora mostrar aí de perto. E eu quase derrubei a minha câmera no chão, porque acabou a bateria e eu tô trabalhando com o fio e o fio prendeu no meu trepé. Quase foi câmera com tudo pro chão. Vocês vão ficar sem vídeo aí. Então, galera, aqui o que eu tava mostrando, ó, esse cachimbo fica numa posição muito, muito boa, né. Aí eu vou simplesmente poder jogar esse cabo de vela lá pra... Ou eu jogo ele pra cá, né, e boto ele pra encaixar aqui, que é provavelmente o que eu vou fazer, né. A posição mais natural pro cabo é essa, né, porque ele já tava mais ou menos nessa posição. Como eu poderia jogar isso aqui bem pra cima e botar o cabo bem colhidinho lá pra cima e encaixar ele direto aqui. O bom é que fica mais protegido da água, né. Aí eu acho que ele vai ficar aqui, nessa posição aqui, inclinadinho aqui. Aí vocês podem ver que o cachimbo, ele fica numa posição muito boa. Ele passa da dobradiçazinha do cabeçote, da tampa, né. Eu gostei muito do tamanho dele. Agora eu vou falar que eu não gostei, né, não gostei dele estarem totalmente divergentes na especificação, assim, o controle de qualidade ruim da Magnetron. Que mandou o produto ser produzido na China, mas não controlou. Ponto negativo pra eles. Aposto que se fosse um NGK brasileiro, que não teria esse problema, né. A NGK não é brasileira, né, é japonesa, mas ela fabrica no Brasil, né. Eu vou depois arrumar os cachimbo NGKs pra ela, a gente vai conferir aí. Eu tenho certeza que não vai ter esse problema. Aí agora o que a gente vai fazer, né, é tirar de novo aqui os cachimbo, né, que eu botei só pra mostrar pra vocês. Eu vou passar um pouquinho de graxa de silicone, tanto na borda do cabo aqui, né, quanto na vela, pra poder vedar, né, contra a água, né, e evitar fuga de corrente. Eu vou mostrar aí. A gente vai passar esse siliconezinho e enroscar os cabos do cachimbo. Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um potinho de graxa de silicone. Por que a graxa de silicone é interessante? Porque a graxa de silicone, ela não conduz energia elétrica. Então ela funciona como isolante. Eu vou passar aqui só no corpo da vela, ó. Por quê? Porque aí vai ajudar a vedação, né, pra não entrar água e evitar fuga de corrente, né, pra carcaça do motor. E aí, facilita também atirar e colocar o cachimbo, né, porque o silicone, ele é lubrificante, então ele vai manter a... ele não vai deixar o cachimbo ficar grudado, né. E aí, aqui em cima também a mesma coisa. Nessa parte do fio que vai ficar pra dentro do... não na parte da borda, mas essa parte aqui de cima que vai ficar, né, rosqueada, né, na borracha ali, passar um pouquinho também pra isolar. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que a graxa de silicone e tal? É bem comum usar a graxa de silicone pra esse tipo de isolação elétrica. Tanto é que se vocês pegarem o manual da Duster, a manual da Duster também, né, recomenda usar, eles chamam de graxa de elétrica, né, só que recomenda usar uma especial da Duster, né, pra fazer esse isolamento entre o corpo da vela e a bobina, né, pra não dar fuga de corrente na carcaça do motor. Porque, por exemplo, na Duster, a vela tá aí socada dentro do motor num negócio que é da grossura do dedo. Então seria muito fácil ter fuga de corrente pra carcaça, né. E aí é obrigatório montar com graxa de elétrica, né. E aí agora a gente vai fazer o rosqueamento aqui do cabo. Eu acho que eu vou ter que botar esse isolamento primeiro. Vou tirar aquele do cachimbo. Facilitar a minha vida. Ó, quando ele chegou na parte de silicone, ele deslizou fácil, fácil. Então, galera, aqui eu tô com uma dificuldade pra rosquear o cachimbo novo. Essa parte aqui do final, vocês devem conseguir ver no vídeo, tá ligeiramente mais alargada. Então eu vou cortar só um pouco, tipo meio centímetro aqui, né, com esse alicate reto aqui, né. Eu vou simplesmente pegar aqui e vou cortar esse meio centímetro aqui, né. Não vai fazer muita diferença no cabo aqui. E aí cortado esse pedaço, que não tava querendo pegar uma rosca muito boa, né. Eu vou tacar um pedaço aqui novo, que é só eu dar uma... Uma ajeitada aqui nos fios, aqui dentro, né. Abrir eles bem aqui. Pronto, acho que já tá mais ou menos bem largadinho. Aí agora eu vou pegar e vou tentar rosquear o cachimbo. Já tendo aberto aqui a... Pegou uma rosca legal, inclusive agora tá começando a ficar duro já. E dar mais uma volta aqui. É a posição mais ou menos que ele vai ficar aqui. Aí agora eu só vou puxar a proteçãozinha de borracha aqui... Pra trás... Encaixar ela no lugar. E aí... E aí... E aí... Vou falar, hein. É o treco chatinho de botar no lugar, hein. Mas tá aqui... Tá no lugar. Tá no lugar. O cachimbo tá... Bem rosqueado. Aí agora é só colocar o cachimbo na vela. Né. Aí aqui eu tenho que depois dar uma ajeitada nessa... Nesse cabo da bobina aqui que eu tô vendo que ele tá solto. Né. O lá de trás não. Ele tá bem preso. Esse na frente aqui ele tá solto. Mas vocês podem ver que ficou... Acho que pra cá seria um caminho mais natural pro... Pro cabo. Mas aí ficou bem bacana, né. Eu poderia colocar ele... Se eu conseguir fazer esse cabo passar aqui por baixo, né. Ele pode ficar assim, ó. Bem pra cima. Talvez seja a melhor opção que ele vai ficar bem protegido da água da chuva, né. Porque aqui ele vai tá protegido pela borracha. Eu ainda vou ver exatamente por onde ele vai passar. Talvez eu deixe ele assim. E aí tá trocado as velas. Né. E os cabos de vela. Vou só ligar a moto pra ver se ela liga. Tá tudo direitinho. Já apertei as velas. Bora ver se ela liga agora. Então galera, bora dar só uma ligadinha aí pra ver se a moto liga bacana. E aí o vídeo fica por aqui. A moto ligou legal. Não parece que tá falhando. Então galera, ficou aí o vídeo de como trocar as velas e os cachimbos da Virago 250. Esses cachimbos da CB450DX, da Magnetron, eles encaixam muito bem no lugar. O tamanho deles é perfeito. A saída do cabo fica bem suave. Mas eu não gostei da construção deles, né. Então fica aí a dica. Funcionam legal. Foram baratos. Dez reais. Mas eu acho que os NGKs que seriam o XD5F seriam melhores em termos de qualidade. A gente viu que um deles tinha 4.8 de resistência e o outro tinha 5.2, né. É muita diferença, né. E a moto tá aí. Tá funcionando direitinho. Ligou numa boa. E por hoje era isso. Troquei o filtro de ar. Vou dar o primeiro vídeo aí. E aí troquei a vela e o cachimbo de vela. Acho que não tinha mais nada que eu tinha planejado fazer hoje. Já são tipo 10 e 10 da noite. Então vou dar uma parada por aqui. Beleza. E aí eu agradeço aí. Comentários, sugestões. Se quiserem ver algum vídeo. Agora infelizmente DR não dá mais pra fazer vídeo. Mas tem a Virago aí. Tem a Burgma. A Burgma tá parada. Tem até que mexer na Burgma. Ver o lance do freio lá. E é isso galera. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.